E aí galerinha, vamos começar o vlog da semana, estamos indo para a capital da Paraíba, João Pessoa Primeira parada aqui, café da manhã, tomar café aqui pra gente, seguir viagem para João Pessoa, Paraíba Fala galera, estamos indo sobre Manaíra, vou mostrar tudo pra vocês Shopping, estacionamento, agora vamos sentar nas lojas ali, olhar tudo E aí gente, olha só que linda a decoração do Natal do Manaíra Shopping A decoração do Shopping do Natal está perfeita, olha só Que massa Nemo Nemo E aí E aí A E aí E aí E aí, gente, beleza? Estamos aqui no Shopping Manar, aí eu hoje trago vocês para conhecer o que? O Museu de Ceirá, vocês vão ver, já podem ser artistas, assim eu vejo, então, aí gente, estamos aqui esperando a hora, e abrir ali para começar a entrar no museu, sem dia, esse museu nos Estados Unidos entra, mas agora está aqui, professor, você pode vir no Shopping Manar, ele é curto da 100 parâmetros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí gente, acabei de sair do motor de esteira Foi perfeito, os personagens parecem igual, não é não? Parece de verdade, tirou minhas fotos Olha, olha eu... Mas a Emo Einhaus e a Lady Gaga Vou mostrar as fotos pra vocês aí E 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 aí Galerinha, estou de volta no vlog, esqueci de filmar o segundo dia do vlog, mas estou aqui, eu estava curtindo aqui nesse bar, por isso que eu vivo no Bahamas, o pessoal é perfeito, mas estou eu aqui olhando o marzão aqui, e meu Deus, eu sei que está tudo escuro, mas tudo bem, entendeu? E aí galerinha, beleza? E vou terminar o vlog por aqui, eu esqueci de filmar ontem o dia inteiro, e o vlog vai terminar por aqui, quem gostou do vídeo, dá um joinha aqui embaixo, poste, comente, compartilhe, e não se esquece de terem no canal, tchau! Tchau!